Música Bem vindos a mais de pedra do press especial No programa de hoje eu quero falar sobre Uma revista da Mythos Que ela lançou, acho que foi em junho Talvez, ou em maio Estou falando de Skyborne Uma série, uma mini série em cinco partes Da Boom Studios Criada, tanto o roteiro quanto o desenho Pelo Frank Cho Um cara meio polêmico pelos seus desenhos Principalmente pelas figuras femininas Voluptuosas E exageradas Mas que aqui ele não Ele não pega pra essa parte Ele traz na verdade uma história De ação De dar inveja pro Mark Miller Essa história do Skyborne Ela Pra mim ela me transportou Como se eu estivesse assistindo um filme E o Frank Cho Provavelmente ele queria fazer Com que o roteiro dele Se transformasse em algo Interessante o suficiente Pra um roteiro de filme Espero que seja vendido Porque eu quero ver esse filme Nas telas Mas o que que se trata Skyborne? Bem, como eu disse Ela foi lançada em cinco partes Na verdade ela Demorou pra ser lançada São 140 edições 160 páginas E a primeira edição saiu em 2016 A última só em 2018 O Frank Cho também trabalha pra Marvel Trabalha pra DC Então Trabalha pra Marvel Acho que a DC ele nunca trabalhou Mas ele Esse Skyborne foi um trabalho secundário Que ele vinha fazendo E por isso a demora A Bom Studios É uma Quinta colocada Em vendas Lá nos Estados Unidos Acho que é quinta Não é uma das mais Não é uma das principais A gente tem Marvel DC A IMAGE A Dark Horse E várias outras A Bom Studios Entra com essa várias outras E pelo que Já foi publicado Da Bom Studios Eu não fui pesquisar Mas pelo que foi publicado Da Bom Studios Aqui no Brasil Ela funciona De forma um pouco semelhante Com a IMAGE Que ela é um estúdio Onde o artista tem A sua autonomia completa E por isso até Esse lançamento esparçado Sem preocupação Bem, enfim Do que se trata Skyborne? Aqui a gente vê A história De Caçadores De objetos mágicos O que Por si só Seria Bem comum Embora pode trazer Uma história divertida Mas Quem rege Essa Os principais personagens Dessa Dessa história São Imortais Que tentam Trazer um pouco de paz Para o mundo Mas isso A gente vai descobrindo No decorrer da aventura Primeira História Primeira Edição Norte-americana Ela É uma introdução Até longa Simplesmente De ação Sem a gente saber nada A gente começa Com essa mulher Chegando Num Num local Para pegar uma espada Que seria Ela Ela fala Que é da fundação Comida Montanha E ela é uma representante Dessa fundação Para pegar uma espada Que foi comprada Uma espada antiga Seria uma relíquia Meio que Comprada no mercado negro Aí o negociante Ele fala Que ele descobriu Coisas Coisas especiais Sobre a espada Que ela seria mágica Que ela teria Uma história muito maior Do que a própria fundação Teria falado E que é renegociar Renegociar a espada Falando que tem outras pessoas Que estão atrás Bem A garota Ela não é Nem um pouco Inofensiva Porque na verdade Ela apresenta Ter bastante super força E isso é uma das características De Skyborn A personagem principal Essa garota E depois O irmão dela Que vai aparecer Mais pra frente Eles são imortais E eles tem Vários super poderes Que No planeta Terra Normal Ninguém tem Obviamente Então ela Tem certa invulnerabilidade Corre Mais rápido Que qualquer ser humano Tem essa super força E trabalhando Pra fundação Comida Montanha Ela faz Ela Recupera os itens De uma forma Ou de outra E esse cara Não vai gostar Nada disso Bem Aqui a gente Apresenta Toda primeira edição Uma perseguição Até que ela Finalmente Pega a espada A gente descobre Que a espada Chama Excalibur E aí surge Esse monge Esse cara Meio estranho No meio da estrada Onde a garota Tá no meio Do caminho Dessa 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 mulher E aí surge Esse cara Com esse bastão Ele parece Meio que um mendigo Ou Um monge No meio do caminho Da Grace Skyborn Que é o nome Dessa garota E Bem Que coisa Ele é um mágico Um mago Na verdade Ele não faz Truques Ele faz Ele trabalha Com magia De verdade Todas as balas Não conseguem Atingi-lo Ela vai Sai pra bater nele No mano a mano E Acaba sendo Atingida Mortalmente Ou seja A imortal Acaba morrendo Sendo Transpassada Pela espada Do rei Arthur Pela Excalibur E isso Eu falei Eu contei Praticamente Eu narrei A primeira edição Só Quer dizer Um quinto Da revista É só a introdução Pro que vai vir Pra frente A gente Na edição Seguinte Dando continuidade A gente Conhece O Thomas O irmão Da Grace E ele é convocado Ele foi um dos criadores Da fundação Comida Montanha Há algumas Centenas de anos Era uma fundação Ligada à igreja católica Mas Por um motivo Ou por outro Ele acabou abandonando Procurando uma forma De morrer Ele cansou De ser imortal Então ele acabou Abandonando a fundação E foi viver Entre No interior da China Entre monges Chineses Por causa da morte Da irmã Que ele foi Recontatado E aí a gente Através dos olhos Desse personagem A gente descobre O que é essa fundação Comida Montanha Como funciona Esse universo Que o Frank Show O Frank Show criou É interessante como O Frank Show Ele Domina o roteiro Ele Nos mostra Algumas pistas E Situações Sobre o universo Sobre o personagem Sem revelar demais Sem ser Didático demais Mas Compondo Um universo Completamente desconhecido Para o leitor E é divertido A gente quer Novas histórias A gente quer mais histórias Desses caçadores De relíquias Imortais A fundação Que era ligada A igreja católica Agora ligada A uma Um conglomerado De megacorporações Então a gente Tem uma Uma rixa Do Desse personagem Da capa Do Thomas Com uma nova Com uma nova administração Que está mais Preocupada em dinheiro E poder Do que Do que caçar Essas relíquias E Prender as relíquias Para que ninguém A utilize De forma maléfica Então a gente tem Pano para manga Para outras edições Para novas Para novas histórias Mas a história Que está contada aqui Ela já é Tem sua proporção épica Com algumas surpresas Inclusive sobre A identidade Desse mago Que aparece E sobre Todo O início Da fundação Como que ela Como que ela Aconteceu Tudo isso É contado aqui De uma forma Extremamente orgânica Mesclada com Sequências de ação Muito divertidas Extremamente Sanguinolentas Também E Bem É uma história Bastante Bastante divertida Com muito bom humor Que acho que vale a pena Ir atrás Vale a pena A leitura Ela é uma leitura rápida Mas é uma leitura Que Bem Aqui ó Um pouco mais Da história São seres mágios Também são presos Nessa Nessa Base super secreta Debaixo de uma montanha Então tem Minotauros Fadas Lobisomens E outros seres Durante a leitura Eu senti muito Que eu tava Assistindo Um filme Um filme de ação Com Pessoas Com super poder Mas que Bem Não fica devendo nada A qualquer outro filme Dá uma boa produção Eu quero que isso aqui Seja adaptado Num lugar nenhum Que tenha Qualquer menção Sobre isso Mas um bom Produtor Acho que vai Sacar que é uma história Não tão cara De se fazer Que tem Ok Suas Seus tentáculos Lembra alguma coisa Vai do Hellboy Por que não Essa coisa De uma organização Caçando Seres mágicos E tal Mas muito mais Clara Muito mais Bem humorada Do que o personagem Do que o personagem Infernal Que Já tem sua carga De histórias Que Toma um Caminho Completamente Diferente Enfim Gostei da história Acho que vale a pena Ir atrás Eu acho que ela Tá cara pra caramba Na Como preço de capa Mas Vez ou outra A gente encontra Por um preço Muito mais Acessível E agradável Seja em promoções Da Amazon Seja em promoções Da própria Mitsu Então é isso Comenta aqui Vocês gostam do Frank Show Não gostam do Frank Show Eu tenho meus problemas Com o O autor Com o desenhista Frank Show Mas dentro dessa Skyborn Eu acho que ele Ele até brinca Com algumas coisas Que ele é criticado Mas não soa Nem um pouquinho Agressivo Pra qualquer pessoa Eu acho que ela Funciona muito bem Nessa revista E A própria história Bem, comentem A gente conversa Nos comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem Assinem o Shopping do Presto No Facebook Arroba Presto Gaudio No Instagram A gente conversa Em qualquer um Desses lugares A gente conversa Em qualquer um Desses lugares Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Obrigado.